Desta vez, analisando novamente os PVPs do servidor chinês, ontem eu já trouxe a análise do Hags mais a Persephone, que está aparecendo muito, muito mesmo aqui no servidor chinês. Desta vez eu vou comentar com vocês sobre o Hypnos. O Hypnos, ele é um personagem que não está aparecendo tanto assim no servidor chinês, eu não acho que seja por causa de banimento que ele vai aparecer. Deixa eu pegar aqui, fazer umas replays, vamos começar aqui com o top 16 aqui do Hypnos, tá? E eu vou comentando aí quando vocês vão vendo. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Nenksang Say Awakening, porque nesse vídeo a gente vai falar aqui do Hypnos. Para começar, o Hypnos tem aquele lance do... De quanto é Hypnos, ele se anula, né? Eu vejo muitos jogadores falando, ah, o Hypnos, ele deveria ser imune a sono. Mas o Camus não é imune a congelamento, o Sorrento não é imune a sono, o Albafika não é imune a envenenamento, o Atena não é imune a execução, o Tanax não é imune ao próprio Wally. Então, assim, quando eu vejo esses argumentos, não faz muito sentido. Só o Minus, que é porque senão eu iria dar um loop de eles ficarem dando fio eternamente um para o outro. E então, para não inventar uma nova regra, eles colocaram aquilo na descrição dos skills. Então, Hypnos é cauta de Hypnos, como Camus Divino é cauta de Camus Divino, como Death Tool vai silenciar outro e por aí vai, tá? Então, é isso, controle, controla a sua cópia do adversário. Então, aqui, ó, ele já colocou o selo do Shiryu Divino, tá? Lembrando que o Hypnos, ele coloca confusão no inimigo, ou seja, o inimigo, ele não vai conseguir atacar caso tenha acerto de status em quem ele gostaria. O lance é, tem muito, muitas lutas aqui no servidor chinês e isso não está funcionando. Por quê? Porque é a Alba África, não escolhe quem que vai atacar. Há uma exclamação de Atena, que às vezes escolhe quem que vai atacar, mas a exclamação de Atena tem lá o Ayoria para ficar imune a controle. Temos também o Tanato, às vezes ele ativa tanto o... é diferente do Tanato, né? Ele fica saindo toda hora do pesadelo. Temos também, quem mais? O Alba Atena. A Atena pode ser até legal, lembrando que ela fica imune quando ela está imortal também. Então, o maior problema que eu vi das gameplays do Hypnos é ter alguém que ele vai ser efetivo na confusão, que é o grande diferencial do Hypnos na próxima gameplay. Vai mostrar ele um pouquinho mais efetivo nesse quesito. A cura do Hypnos é aquela bem, mais ou menos. É interessante, tá? Mas, no geral, o Hypnos, ele parece que vai continuar onde ele está, até a gente ter um meta com mais atacantes de Alba Único. A Lone não está aparecendo tanto assim aqui, beleza? Isso prejudica. Ele vai continuar sendo ainda Cauter de Shiro Divino, vai continuar sendo Cauter de Orfeu, né? Talvez, por causa que o inimigo vê que tem o Hypnos. Ele já não usa o Orfeu, né? Mas tem um problema também, que temos a Atena, que é mais rápida do que o Hypnos. Às vezes, dá para esconder o Orfeu, por exemplo. Não dá para saber quem que é a Bumida aqui, mas eu já falo para vocês que Top Bum, provavelmente, é a Comandante Pandora. Porque a Comandante Pandora é Cauter da Persephone e... Persephone está em todo canto. Ah, então vamos para mais uma gameplay aqui. Agora a gente vai para o Top 34, que está utilizando o Hypnos, e ele vai ser um pouquinho mais efetivo as outras gameplays. Eu separei aqui sem Hypnos contra Hypnos, é muito chato o Hypnos contra Hypnos, porque... Eles ficam se anulando, né, velho? Parece que o Hypnos não faz nada. Então aqui, pelo menos temos o Alone, mas o Alone está no time do Hypnos, né? Então, olha só para vocês verem a situação do Hypnos. O Hypnos tem como marcar aqui a Persephone. Acabou. Então, a confusão do Hypnos não seria interessante. Se o inimigo, o de cima, tivesse o Hypnos, seria muito top. Iria colocar aqui no Orfeu e tal. Poderia colocar aqui no Thanatos, para o Thanatos marcar alguém que ele não gostaria que marcasse. Ele colocou aqui na Persephone. Eu não colocaria na Persephone, eu colocaria no Thanatos, para ele marcar o olho em alguém. Lembrando que o Hypnos também faz aumentar bastante a barra do Thanatos também, que é uma coisa que prejudica o Hypnos, né? Ele causa tantos tricks que aumenta bastante a barra do Thanatos. É muito bom se você tiver um Shiryu Divino, né? E aí, o Thanatos vai dar tanto ataque em área, que o Shiryu vai eliminar o Thanatos. Olha as estratégias. Ele não baniu o Thanatos, porque o inimigo tem o Thanatos. Só que ele não está... Ah, não. Os dois estavam usando o Thanatos. Ele não quis colocar o Shiryu Divino aqui, né? Olha, a Persephone já está, ó. Olha só, ela vai dar uma confusão e olha quem que ela vai marcar, ó. Ativou, dá esse efeito. Acertou o Thanatos. Acertou certo, pelo menos. Vai ativar de novo a confusão. Depois o Shiryu deixar a Persephone jogar, né? E acertou a Athena. Ninguém quer marcar a Athena, né? Porque a Athena, quando ela fica mortal, fica mais chata ainda, né? Ela pode ter duplo turno quando executa alguém. Então, é isso. Então, vocês puderam perceber que ele foi efetivo nessa parte. Mas falta opção para o Yip nos colocar a confusão no meta. Não sei se muitas vezes o meta de chinês replica, né? No meta do global, mas o global parece que ele diversifica um pouquinho mais, né? Não sei. Então, é isso. Agora ele pode dar Cauter no Shiryu Divino e o inimigo... Não escondeu. Então, mereceu perder mesmo, né? O nosso inimigo aqui. Ó, a Athena aqui vai dar uma mitada. Lembrando que o Yipnos ainda está curando o time. Então, ele está dando uma maior sobrevivência para o seu time, né? Obviamente. Mas aí ele virou lenda. Aí eu vou colocar vezes três aqui, né? Porque o vídeo é do Yipnos e o Yipnos faleceram, né? Aqui, infelizmente. Ó, apareceu um Shun aqui para usar o combinho de Persephone. Que eu falei no vídeo meu de análise de Persephone. O Shun seria um bom combo, tanto de Albáfrica quanto de Persephone. Se você cosmar ele, despede. E o nosso amigo aqui de cima fez esse combinho do Shun MM, deixando o time ainda muito mais Tunker, né? Mas infelizmente aqui, Yip e Yipnos, ele virou lenda. Já que eu acho que o time de cima vai ganhar porque tem a Atena. A Atena é aquela execução, olha lá. Recuperou vida, mas ele gastou vida para eliminar o Shun. Ficou na margem da Atena. A Atena executa. A Atena é dessa vibe. Executa mesmo. E vamos para a última gameplay desse vídeo. Mas não esqueça de deixar aquela moral com seu like, sua inscrição e, se possível, compartilhar. E vamos para as considerações finais aqui do Yipnos quando a galera vai entrar na luta, né? Que foi aqui o top 48 também que lançou, tá? Cara, o Yipnos, ele vai ser legal. Para quem gosta já de jogar de Yipnos, provavelmente vai gostar ainda mais, que é o meu caso. Ele vai aumentar o dano dele, ele vai aumentar levemente a cura dele, né? Ele vai aumentar 10%, se eu não me engano, tá certo? Que ele vai ganhar de bônus, de ataque físico. Obviamente, o bônus dele é muito bom. Ele já ativou aqui o selo no Shiryu, tá certo? Mas também, ele não se torna tão perigoso assim, por causa que, como vocês podem ver, os times são muito tankers. Você não vê personagens de papel, você não está vendo cano de gêmeos mais aqui. Você não vê Shura, Sapuri aqui. Você só vê galera, PV e defesa S. Bom, podem ver, os dois times é PV e defesa S. Como o Yipnos, ele causa muito pouco dano, e temos ainda a cura, temos o shield, temos a Persephone, acaba que o dano dele parece que é meio ilusório. Se a gente tivesse mais dinheiro divino, mais cano de gêmeos, por exemplo, com certeza o Yipnos seria mais perigoso para esses alvos a pé. Mas para alvos tanker, a gente sabe que o Yipnos não é tão perigoso. Se o global, ele repetir o meta do chinês agora, dependendo dos banimentos que você usar e o inimigo usar, talvez o dano do Yipnos não seja tão assertivo, seja apenas um dano complementar. Tá certo? Vai terminar aqui a rodada 1. Ó, ele aplicou, eu nem sei em quem tá aplicando o selo bônus aqui. Parece que ele aplicou em ninguém. Ó, ele já deu ataque em área aqui também, né, pra usar no Tanatos, foi no Tanatos, nada a ver. Parece que foi certinho aí também. Então, olha só, o Yipnos, o cara tem no Saori, né, velho? Então, o dano que o Yipnos causa é o Saori e a Cura. Então, tem que ser um dano muito cabuloso, mas nesse o dano ainda for muito cabuloso, tipo de um alone. O que que acontece? Tem aí a Persephone pra tankar também. Então, cara, o meta tá muito diferente. E o Yipnos parece ser apenas mais um suporte. Mas, obviamente, se você banir uma Saori, por exemplo, você banir uma Persephone, poderá o Yipnos jogar mais. Se você jogar, pegar o Yipnos, jogar ele aleatório no time, ele vai virar um segundo curandeiro. Aqui não tem o Orfeu também, não sei se baniram o Orfeu também. Já que a gente não consegue ver quem que são os banidos, né, do time. Mas não sei se o Orfeu também tá ali no time, que até Orfeu não está sendo utilizado no chinês, galera. Até o Orfeu. Ou é porque ele é banido, ou porque ele realmente perdeu a efetividade com o tanto de PD que tem aqui no chinês. No geral, eu ainda acho a Athena o melhor do Espertar da Armadura. Sem dúvida, top 1, o Yipnos. Com certeza, achei ele da hora. Obviamente, eu já jogo com o Yipnos, então quem joga de Yipnos vai curtir ainda o CR do Yipnos. Mas quem não joga de Yipnos, eu acho que tendo Saori aí pra curar, vai ser uma opção mais barata. Porque quem não tem Yipnos, gastar... Tipo, Yipnos é 1,5,4, né? Seria 32 livros. É muita coisa pro Yipnos atualmente. Quem tem o Yipnos upado, com certeza vai valer a pena. Mas quem não tem o Yipnos upado, eu não recomendaria vocês gastarem 34 livros no Yipnos hoje. Tá? Temos opções, talvez, mais interessantes aí. Até mesmo a gente pode ver qual que vai ser os próximos metas. Porque quando o Yipnos chegar pra Free2Play, já deve ter lançado dois personagens novos e dois CRs novos também. Que eu acredito que o Yipnos pra Free2Play só vai chegar em abril. Beleza? Como é isso, que é o Yipnos Amazonas, esse foi o vídeo de hoje. Infelizmente, o Yipnos ficou abaixo da minha expectativa em gameplay. Por causa da mudança do meta que temos aqui, graças a Persephone, com esse tanto de tanker, pra fazer o Yipnos rodar melhor. Talvez você vai ter que usar uma estratégia de banimento aí, pra ele ser um pouquinho mais efetivo no dano. E se for somente pra cura, eu aí já sou mais hypado na Saori, porque a Nemuna controle, né? Mas que isso aí também me motiva a fazer um novo vídeo de comparativo de Saori vs Yipnos. Mas isso a gente deixa pra um outro vídeo, né? Vamos analisar também o Yipnos e a Persephone no Jamial chinês, né? Que vai sair daqui duas semanas. Então é isso, vou ficando por aqui. Para mais vídeos que vocês estão ligados, eu vou deixar o indicado dos Karks também. Persephone mais Harkes, se você ainda não viu eles juntos. E também a Persephone sem Harkes também. Vou deixar aí as duas gameplays delas, se você tá muito hypado, pra você se preparar aí nas suas estratégias da Persephone, beleza? E é isso, para mais vídeos, vai ter esses nos Karks, vai ter esses aí na tela. E nos vemos no próximo vídeo, valeu e fui! E nos vemos no próximo vídeo. E alguns ainda dizem que não querem deixar Persephone pra Dana, hein? E nos vemos no próximo vídeo.